Amados irmãos e amigos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Hoje é 14 de março de 2021 e eu estou aqui de volta para a ministração de mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Setor 5, aqui na cidade de Osasco e eu quero aqui mandar os meus cumprimentos especiais ao nosso pastor José Amaro, pastor Joel também, nossos líderes, aos nossos superintendentes da Escola Dominical, pastor Leison, Jeremias, Mauro e a todos os professores, amigos, companheiros da nossa Escola Bíblica aqui de Osasco, aos nossos queridos alunos, enfim, esperando que todos estejam bem e que haja satisfação de cada um de nós na presença do Senhor nosso Deus. Nós estamos estudando neste trimestre o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11 e esta lição tem como tema Compromissados com a Evangelização. E nós sabemos que voltado para a história do pentecostalismo, especialmente no Brasil, iniciada pelos missionários Daniel Berg e o Narvingren, no início do século passado, nós aqui estamos para falar a respeito deste compromisso tão importante da Igreja, que é a evangelização, pensando sempre na evangelização mundial, e é óbvio que a evangelização mundial ela vai partir da evangelização local, se a Igreja não estiver compromissada com a evangelização dos seus conterrâneos, como estará com aqueles que lhes são estranhos. Mas há uma ordem de Jesus de pregar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, ou seja, em toda parte. E nós, como Igreja, devemos nos conscientizar desta responsabilidade. O tema da nossa lição Compromissados com a Evangelização traz como textuário nesta aula, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se encontra em Mateus, capítulo 28, verso 19. A verdade prática diz, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. Leitura bíblica em classe está no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 14 a 20, e diz assim, Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver incrido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dama algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. O objetivo geral da nossa lição de hoje é conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Objetivos específicos são três. O primeiro, mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. O segundo, enfatizar que Jesus morreu para salvar os seres humanos. Terceiro, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Assim está estruturado o nosso estudo de hoje. Primeiro, a introdução. O item 1 da lição, o tópico 1, a evangelização como prioridade. E ele tem três subtópicos. O primeiro, o evangelho. O segundo, o único salvador do mundo. E o terceiro, uma agência legítima. Segundo tópico da lição, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Ele tem dois subtópicos. O primeiro, a nossa teologia. E o segundo, é uma pergunta. Por quem Jesus morreu? O terceiro, o terceiro tópico da lição, é a evangelização local e transcultural. Ele traz três subtópicos. Primeiro, evangelização. Segundo, as missões. E terceiro, o desafio hoje. Como introdução, eu trouxe aqui um pensamento para nós aqui nesta manhã. Você que está aí assistindo a esta aula, para que nós possamos nos conscientizar da nossa responsabilidade. Quando lemos Marcos 16, 14 a 20, encontramos o Senhor Jesus instruindo os seus discípulos acerca da evangelização mundial. A ordem é pregar em todo mundo e a toda criatura. Uma instrução importante que merece destaque é o fato de que não há seleção para quem se deve pregar o evangelho. Como se houvesse um destino certo já determinado para cada um, ou como se Deus já tivesse escolhido os salvos e os condenados. Notem que Jesus disse para pregar a toda criatura indiscriminadamente e atribuiu responsabilidades àqueles que irão ouvir quando diz Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É óbvio que a responsabilidade de salvar não é daquele que prega, é de Deus. E Deus está contando com aquele que está ouvindo o evangelho nesta parte. Ele precisa crer e precisa reconhecer a Jesus como seu salvador. Isso denota para nós, a igreja, que nossa missão é pregar, não salvar. A salvação de cada ouvinte vai depender dele crer no evangelho de Cristo Jesus. Outro aspecto importante da missão evangelística é o fato de que Jesus não apenas ordenou que se pregasse o evangelho, mas fez promessas também, quando afirma categoricamente que os sinais seguirão os que crerem, ou seja, milagres, maravilhas, curas divinas, tudo isso acompanha os que anunciam as boas novas de salvação. Os exemplos bíblicos da igreja primitiva descrita em Atos dos Apóstolos mostram claramente que eles pregavam o evangelho e o Senhor Jesus se manifestava, curando, expulsando demônios e operando grandes maravilhas. A história mais recente do meio pentecostal também nos mostra exemplos disso. Podemos citar o pregador Oral Roberts, que talvez tenha sido o mais famoso dos pregadores de cura divina. Seu nome, Granville Oral Roberts, nasceu em Ada, Oklahoma, Estados Unidos, em 24 de 1 de 1918, e morreu em 15 de 12 de 2009, com 91 anos de idade. Ele foi pastor da igreja pentecostal Hollines, ainda jovem, começou a pregar o evangelho e a orar por cura divina. Carregava uma tenda com capacidade para 3 mil pessoas que se assentavam em cadeiras dobráveis de metal. Para essas pessoas, eles oravam para serem curadas. Promovia cruzadas de fé, onde milhares de pessoas faziam fila para receber oração pela cura de suas doenças. Ele realizou mais de 300 cruzadas em seis continentes e pessoalmente impôs as mãos sobre mais de 2 milhões de pessoas. Eu cito aqui também o evangelista Thomas Lee Osborne, nascido a 23 de 2 de 1923, em Pocasset, Estados Unidos, e morreu em 14 de 2 de 2013. Ele destacou-se como um dos primeiros evangelistas pentecostais a realizar cruzadas evangelísticas ao redor do mundo. Aos 18 anos de idade, casado, partiu para o campo missionário na Índia. Durante o seu ministério, notabilizou-se como ganhador de almas e homem poderosamente usado por Deus em cura divina. Como estamos estudando neste trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo, voltado para a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, No assunto de hoje, compromissados com a evangelização, gostaria de estudar o tema sob o prisma da doutrina pentecostal e voltado para o envolvimento da igreja pentecostal com este importante compromisso determinado pelo Senhor. O apóstolo Paulo tinha um extraordinário poder de síntese. Note que, com poucas palavras, ele conseguia dizer muitas coisas. O texto de Tito, capítulo 2, versos 11 a 15, é uma prova disso. Nele, Paulo fala do poder e dos efeitos da graça manifesta, que ela traz salvação, como ela nos educa a vivermos neste mundo presente, sóbria, isto é, bem com nós mesmos, justa, isto é, bem com os outros e, piamente, isto é, bem com Deus. Fala da esperança da igreja, do preço que foi pago e da igreja como povo de Deus, especial, zeloso e de boas obras. O compromisso. A igreja de Cristo tem um compromisso voltado para três direções, para cima, para dentro e para fora. Isso quer dizer que a igreja tem um compromisso com o céu, tem um compromisso consigo mesma e tem um compromisso com o mundo. Portanto, sendo fiel ao tema do nosso estudo deste domingo, quero me ater ao compromisso da igreja voltado para fora, ou seja, com o mundo. Neste aspecto, a igreja de Cristo tem uma missão no mundo, como revela o próprio termo igreja. Assembleia dos que são chamados para fora, indicando uma ação que ocorre fora das suas portas, não dentro das quatro paredes. O que ocorre dentro das quatro paredes são para os salvos, para aqueles que já receberam a Jesus como salvador, que reconheceram a Jesus como salvador e têm a certeza, a convicção da sua salvação e da vida eterna. O que ocorre dentro das quatro paredes serve para a edificação da igreja, mas a igreja tem este nome porque indica que é a assembleia dos que são chamados para fora. Ou seja, a direção da igreja, a principal direção da igreja, o principal foco da igreja é voltar-se para fora, voltar-se para fora dos seus termos, voltar-se para o mundo, a fim de fazer, cumprir aquilo que Jesus determinou para ela, que é a evangelização mundial. Sabemos que há uma tendência à acomodação de nossa parte, quando nós voltamos apenas para dentro da igreja. Os crentes sempre esperam ver Jesus salvando as pessoas nos cultos, mas a maioria nem se dá o trabalho de convidar pessoas descrentes para participarem deles. Deus revela, desde Gênesis, sua intenção e redenção para a raça humana. Quando chamou Abraão, disse-lhe, E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Encontramos este termo em Gênesis capítulo 12, verso 3. Os profetas do passado lembravam o povo de Deus de que ele havia sido constituído para levar luz às nações. Também te deu para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra, conforme escreveu Isaías capítulo 49, verso 6. Neste caso, conforme Salmos de número 67, todos os povos da terra são conclamados a louvar ao Senhor, e não somente Israel. Como propriedade particular de Deus, Israel foi incumbido de servir de intermediário entre Deus e as nações. Nós encontramos em Deuteronômio 7, 6, e respectivamente Êxodo 19, 5 e 6, a seguinte inscrição da parte de Deus. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a terra. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas Israel falhou na sua missão. Assim, a igreja substituiu Israel na sua missão de reino sacerdotal, nação santa e povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme nos lembra o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 2, verso 9. A verdade é que nem todos serão salvos, mas cada pessoa, ao menos uma vez na vida, deve ter o conhecimento da salvação preparada por Deus, por intermédio de seu Filho. E a única maneira das pessoas saberem disso é através da igreja de Cristo. O apóstolo Paulo disse que esta incumbência foi dada à igreja, e se ela não a cumprir, ninguém mais a fará. Disse ele, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 20, o seguinte, E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A igreja tem a missão de pregar, e ela sabe fazer isso muito bem. Há excelentes pregadores com mensagens fortes que atingem o coração do pecador. Essas mensagens, entretanto, estão sendo pregadas mais dentro das igrejas do que fora delas. Um aspecto importante na missão de pregar o Evangelho, é a compreensão da igreja de que quer dizer discípulo. Note que Jesus chama seus seguidores de discípulos. Portanto, isso é o que nós todos somos, discípulos. Quem se recusa a aprender não é discípulo. Discípulos fazem discípulos. O mundo precisa compreender a mensagem do Evangelho por meio do ensino da Palavra de Deus. Jesus disse, Assim, se a mensagem de salvação não for compreendida pela igreja, os crentes sequer poderão se sentir orgulhosos de serem salvos, porque não existe a menor possibilidade de um salvo não saber que é salvo, nem mesmo de não entender a grandeza de uma salvação que é eterna. Por isso, a missão de pregar e ensinar uma mensagem tão grande não poderia servir para menos do que o mundo todo. Juntamente com a pregação e o ensino, vem o testemunho. A pregação e o ensino devem ser confirmados pelo testemunho de vida daquele que prega. O mundo espera o melhor dos crentes. Quando algo de estranho ocorre entre nós, até mesmo a imprensa secular se mobiliza para nos criticar. Isso acontece porque o mundo espera haver coerência entre o que pregamos e o que vivemos. Pregar o Evangelho é a missão primordial da igreja, porque o Evangelho é a mensagem de Cristo que salva o pecador. Só por meio do Evangelho é que o pecador conhece a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo, o único que pode salvar. Jesus disse, Ninguém vem ao Pai senão por mim. O pecador precisa saber disso e a única e legítima agência missionária que pode fazer Jesus conhecido é a sua igreja. Não podemos ter medo de pregar a Cristo, pois Ele nos prometeu e nós temos o Espírito Santo conosco para nos auxiliar nesta tarefa. Devemos evangelizar em nossos termos, devemos promover a evangelização do nosso país e devemos promover missões transculturais para fazer conhecido o nome de Jesus entre as nações e possibilitar oportunidade de salvação a toda a humanidade. façamos evangelizar por amor, façamos evangelização por gratidão, façamos evangelização por entender que estamos promovendo o reino de Deus para as pessoas. Jesus disse, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve, que me assiste nesta manhã, eu quero estimular a sua vida, você como promotor do reino de Deus que é, você como atalaia, você como chamado por Cristo para anunciar a Cristo em toda e qualquer circunstância ou situação. Jesus quer te usar na obra de pregação do Evangelho. Nós precisamos fazer esta obra que é urgente. Precisamos torná-la urgente na nossa vida. Precisamos torná-la urgente na nossa igreja local. Precisamos torná-la urgente na nossa igreja universal. E fazer Jesus conhecido às nações, a todas as pessoas, para que tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho e tenham a oportunidade de aceitar a Jesus como Salvador. Saiba que a vinda de Jesus é iminente. A vinda de Jesus está próxima. E Jesus ainda quer salvar muitas pessoas para o seu reino. E a missão de pregar este Evangelho, de anunciar as boas novas de salvação, é da igreja. Precisamos nos conscientizar deste compromisso e da urgência deste compromisso. Por isso, meu irmão, minha irmã, faça missões, pregue o Evangelho, anuncie a Jesus para as pessoas e deixe que o Espírito Santo de Deus atue convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você só tem a missão de pregar. Você só tem o compromisso de pregar. O compromisso de salvar pertence a Deus. Pertence ao Espírito Santo de Deus que está nos auxiliando nesta tarefa. Eu quero orar por você pedindo a Deus que abençoe a sua vida, que abençoe o seu ministério, que abençoe a sua vida espiritual, a sua vida cristã, para que você seja uma influência no mundo, a fim de que Deus possa te usar muito na sua obra, nesta missão de pregar esta santa palavra, este santo Evangelho. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, tenham todos um excelente domingo na presença do Senhor. Amém.